Olá meus amores, tudo bem com vocês? O tão sonhado casamento de João Gomes e Ari Mirelli, que já são papais do pequenos Jorge, de 9 meses, está acontecendo hoje. O casal sobe ao altar da capela Nossa Senhora das Graças, no castelo de Brenan, em Recife. Ari e João Gomes se conheceram na internet em 2021, pouco antes do cantor se tornar um sucesso nacional. Os dois assumiram publicamente o romance no início de 2023, com alguns registros nas redes sociais. Entretanto, o namoro chegou ao fim em abril do mesmo ano, mas foi reatado no mês seguinte, seguindo juntos até hoje. Como todo término famoso, o fim do namoro de Ari e João foi marcado por uma polêmica envolvendo a família dele. Na época a mãe do forrozeiro, Kátia Gomes, deixou claro que não aprovava a relação e chamou a influenciadora de imatura e preguiçosa. Eu acho que ela era imatura, porque você pode ter ciúmes, mas precisa aceitar que seu namorado é uma pessoa pública e aceitar. Pode ter seus peripaques, mas não na frente dos fãs. Eu falava pra ela ter cuidado, porque eram pessoas fãs dele, disse Kátia, em entrevista ao podcast Petrocast. Após a resolução da confusão familiar, Ari Mirelli surpreendeu os fãs de João Gomes ao anunciar que estava esperando o primeiro filho do famoso. O anúncio foi feito pouco tempo depois de reatar indefinitivamente o namoro, em maio de 2023. O casal chegou a fazer um chá revelação, onde descobriram que estavam à espera de um menino, que se chamaria Jorge. Vai vir nosso Jorginho, nosso vaqueirinho. Que esse casal seja abençoado e que essa cerimônia linda traga mais luz, prosperidade e muito amor a essa família. Tchau. 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 Tchau.